Olá, você está no canal do Vicente Reinaldo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. José Vicente do Nascimento, Zé Vicente da Paraíba, nasceu em 7 de agosto de 1922, na vila de Pocinhos, à época pertencente à Campina Grande de Paraíba. Filho de Vicente Mota do Nascimento e de Josefa Maria do Nascimento. Em 1923, muda-se para a fazenda Rio Escuro, de propriedade do padre Francisco Torres Brasil, no município de Itaperuá, Cariri, Paraivana. Em 1935, muda-se mais uma vez para Umburanas, distrito de São José do Egito, hoje cidade de Itapetim, Pernambuco. Aprende as primeiras letras numa escola do sítio Laje do Agostinho, no município de Breginho, Pernambuco. Seu professor foi Paulino Cordeiro. A distância era de 18 quilômetros da sua casa até a escola. O trajeto era feito no lombo de um jumento, que seu pai, Vicente, havia comprado por 17 mil réis. Zé Vicente criou-se naquela micro região pernambucana, chamada de Vale do Pajéu, tradicionalmente denominada pelos poetas de Pátria dos Cantadores. Ali, naquele reduto poético, o menino José cresceu indo às cantorias, de repente, em companhia do seu pai. Na infância, brincava de cantar repente, com uma viola que ele mesmo fez, com um pedaço de madeira, uma lata de doce de goiaba e uns cabelos de rabo de cavalo. Zé não imaginava que estava bebendo na fonte inspiradora de muitos repentistas, como os irmãos Batistas, Lourival, Dimas e Otacilho, Antônio Marinho, Jó Patriota, Tancão, Zé Catota e muitos outros. Quando Zé Vicente completou 17 anos, ganhou do pai, como presente de aniversário, uma viola de verdade. Logo, começou a cantar com os cantadores que tinham mais ou menos a sua idade. No dia 20 de janeiro de 1940, fez a primeira cantoria como repentista profissional. Foi na vila de Brejim, tendo como parceiro poético Otacilho Batista. A cantoria foi motivada pelos tradicionais festejos de São Sebastião, padroeiro daquele lugar. Em 1950, casa-se em Itabaiana, Paraíba, com Maria do Carmo da Silva. Em 1961, fica viúvo de Maria do Carmo da Silva, dona Dondon. E, em 1963, casa-se em Segundas Núpcias com Enedina Tercília do Nascimento. Zé Vicente da Paraíba, na sua bem-sucedida trajetória poética, cantou para agentes humildes dos áridos sertões do Nordeste e para pessoas ilustres e letradas como o presidente Getúlio Vargas, João Café Filho, Assis Chateubriand e Líbero Badaró. Zé Vicente teve trabalhos gravados por Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Marília Peira e muitos outros artistas de renome. Zé nos deixou numa sexta-feira à noite do dia 9 de maio de 2008.